Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura inicia a distribuição de kits escolares na rede municipal de ensino. Dia D da campanha de vacinação contra a gripe será neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Desde a última quinta-feira, dia 18, cerca de 13.500 kits escolares foram entregues pela Secretaria Municipal de Educação aos estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Devido a problemas com os cadernos do tipo brochurão, entregues inicialmente pelo fornecedor licitado, o cronograma de distribuição na rede municipal de ensino sofreu atraso. Entre as medidas estabelecidas pelo município para a correção dos problemas, está a obrigatoriedade de que o fornecedor disponibilize equipes para adequação dos kits com a versão correta dos cadernos do tipo brochurão. Uma força-tarefa foi montada e está em andamento. Ao todo, foram adquiridos 72.100 kits que resultaram de um investimento de aproximadamente 3,5 milhões de reais, oriundos de recursos da cota municipal do salário-educação. Os materiais são divididos em sete categorias, conforme o nível de escolaridade e cada kit é de uso individual. Neste ano, um dos destaques dos kits são as artes das capas, resultado do talento dos próprios estudantes em uma ação promovida pela Secretaria Municipal de Educação por meio do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP. Os kits vão beneficiar quem frequenta a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos e o Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos, das 170 unidades escolares, sendo 122 escolas municipais e 48 organizações da Sociedade Civil, as OSCIs. A distribuição dos uniformes terá início nos próximos dias. Sábado tem dia D contra a gripe em Uberlândia. Das 8 da manhã até as 5 da tarde, a população apta a tomar a vacina poderá procurar as 11 unidades de saúde que vão aplicar as doses. Para atender o público, a vacinação acontecerá nas Uais dos bairros Martins, Luizote, Pampulha, Planalto e Tibere. Nas unidades básicas de saúde da família, São Jorge II, Shopping Park e Joana Dark, Jardim Célia. E também nas unidades básicas de saúde, as UBS dos bairros Brasil e Roosevelt. Podem receber a dose idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, 11 meses e 29 dias, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas com 45 dias após o parto, professores do ensino básico e superior, profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento, pessoas com doenças crônicas e outras comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário de passageiros. Lembrando que a vacina contra a gripe é eficiente e segura e pode ser tomada durante a semana nas 74 salas de vacina existentes no município. Chino de notícias! A Prefeitura de Berlândia acaba de lançar a 11ª edição da Campanha do Agasalho. A iniciativa, realizada por meio de parceria com a emissora Bande Triângulo, tem o objetivo de assistir a população em situação de vulnerabilidade social, especialmente com a proximidade do inverno. São oito pontos de coleta e os endereços você confere no nosso portal. A Controladoria Geral do Município e o Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais promove nesta sexta-feira, dia 26, o segundo encontro técnico do Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Simpla. Mais informações você confere no uberlandia.mg.gov.br A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.